Então, bom dia. Bom dia, senadora Ana Rita. Bom dia demais, senadores, senadoras, deputados aqui também, que já passaram, os convidados, os técnicos. Quero agradecer a oportunidade e o convite feito, senadora, por esta comissão ao Conselho Nacional de Saúde, entendendo que, pelo caráter também, pelo próprio objeto e o caráter da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, é com bastante coerência que a gente compreenda esse convite, que teria que ter a participação do controle social, que teria que ter exatamente um olhar diferenciado deste debate, entendendo que o Conselho Nacional de Saúde tem uma composição bastante diferenciada de atores que têm responsabilidades, olhares e opiniões em relação a esse tema em debate. E quero ainda colocar aqui que o Conselho Nacional de Saúde, metade da sua composição, que tem 48 conselheiros e conselheiras titulares, 48, 24 são representações nacionais de usuários de movimentos organizados e a metade, 25%, a outra metade, 25% de trabalhadores de saúde. No Conselho Nacional, nós temos 10 entidades e conselhos e organizações de profissionais de saúde e temos ainda a representação de gestores em todos os níveis. E aí eu quero, nesse sentido, já começar o diferencial, senadora Ana Rita, pelo objeto da Comissão de Direitos Humanos, de trazer esse debate não apenas polarizado entre uma posição de uma categoria e de uma posição de governo. Eu acho que está correto colocar como centralidade o debate exatamente os direitos humanos. Acho que a gente está aqui reafirmando um princípio constitucional, está reafirmando aqui o papel do Estado, está reafirmando aqui o direito de cidadania da população brasileira e isso custou muito alto a essa sociedade que, historicamente, tem direitos negados e, nesse sentido, sobretudo, o direito à saúde. Apesar do SUS ter 25 anos, a sociedade brasileira tem séculos e é muito recente a garantia do direito à saúde como dever de Estado. Então, está correto, porque em todos os debates que nós participamos, é sempre a polarização como se fosse um conflito de interesse de uma categoria diante de uma posição de Estado. E aí não pode. O Senado, que tem o caráter republicano, não pode realmente fazer o debate com essa extrema polarização. A mesma coisa é o Conselho Nacional do Ministério Público, que também trouxe esse debate para a Comissão de Direitos Fundamentais e está correto, porque tem que ter um outro ente na mediação desse debate que não fique também extremado pelo conflito de interesse que está sendo colocado. Então, mesmo que o Ministério da Saúde faça toda a justificativa do papel regulador do Ministério da Saúde, ordenador também e regulador de todas essas demandas, a centralidade do debate realmente tem que ser esta. E eu quero colocar que, junto com essa, nós estamos o quê? Discutindo uma política social. E nós estamos também discutindo a saúde como um setor. Como um setor. Não dá para descolar o debate do mais médico, do mais saúde, numa perspectiva só de um programa, sem olhar a dimensão que essa política tem, enquanto uma política pública e enquanto um setor que precisa ser desenvolvido. Até porque o SUS está com 25 anos em relação a outros países e a própria população brasileira começa a entrar em descrédito. Nós apostamos num sistema universal, nós apostamos em princípios estruturantes desse sistema universal. O Brasil fez a escolha correta, a sociedade participou dessa escolha e tem que participar dos caminhos para consolidá-lo. E a gente está levando ao SUS, o Sistema Único de Saúde, a uma crise de legitimidade. Exatamente porque, em vários momentos da história, o Brasil, o governo brasileiro, mais do que isso, o Estado brasileiro, não cumpriu o seu papel de construir esses caminhos. Eu quero também, com isso, mesmo na condição de presidenta do Conselho Nacional de Saúde, senadora Ana Rita e demais senadores e convidados presentes, iria colocar que eu acho que o debate também tem que ser olhando o desenvolvimento regional, o desenvolvimento local. É muito emblemático quando a gente vê aqui senadores de Roraima, do Acre, do Rio Grande do Norte, exatamente onde o Brasil, da Bahia, Norte e Nordeste, é muito emblemático, não é à toa, exatamente porque é o lugar com menos estratégia de desenvolvimento que o país historicamente acumulou. Então, quando a gente está discutindo consolidar o SUS no interior do país, em duas regiões com históricas desigualdades regionais, quando a gente está colocando aqui interiorizar o sistema único de saúde, mais do que levar médicos, é interiorizar uma política pública. E mais do que interiorizar uma política pública, é discutir qual é o desenvolvimento regional, local, que a gente aposta nesse país. E eu digo isso porque agora eu vim escutando uma sessão que o ministro Mercadante teve aqui, não sei em qual das comissões, que ele colocava a deficiência de profissionais da educação, do ensino médio, também no interior do país. A falta de professores de física, matemática, química e inglês. Faltam professores de nível médio dessas áreas de conhecimento no interior do país. E o ministro veio à comissão de educação, acredito, não tive essa identificação logo de imediato, fazer o debate da falta de profissionais da área da educação. Então, a gente tem que fazer o debate, sim, olhando qual é o desenvolvimento que a gente quer para esse país, enfrentando as desigualdades regionais. E, nesse sentido, o Brasil apostou, desde a década de 50, num desenvolvimento nacional focado nas cidades e focado no modelo urbano industrial, onde a garantia da população, dos direitos da população, ficou relegado muito mais ao setor empresarial do que ao papel do Estado. Então, por que a maioria hoje, por exemplo, se concentra nas grandes cidades? Por que no interior do país muita gente sai do campo ou sai da floresta e vem para o centro das cidades? É exatamente a procura de serviços públicos, garantidos pelos serviços públicos, garantidos pelo Estado, porque não há uma descentralização, de fato. Então, eu quero colocar isso, que eu acho que é bastante oportuno no sentido de a gente pensar com esse debate qual é a valorização e qual é a política também de desenvolvimento regional associada ao papel do Estado a partir das políticas sociais e políticas econômicas também, olhando o desafio de desenvolvimento. Eu queria colocar também, senadora, que o Conselho tem 75 anos de existência, 75 anos de existência, nos últimos 25 anos, com a participação bastante democrática da sociedade organizada. Eu digo isso porque a primeira Conferência Nacional de Saúde, em 1941, durante o governo de Getúlio Vargas, a orientação que foi dada pelo Ministério da Educação e da Saúde era o único ministério à época, na década de 40, a orientação era exatamente para os Estados responderem qual era a proporção entre médicos e habitantes, era um médico para cada 100 mil habitantes, essa era a proporção na década de 40, e era exatamente qual era a estrutura que o Estado garantia de ter a promoção da assistência à saúde para a população. Então, esse debate no Brasil não é de hoje. Na década de 40, Getúlio Vargas já enfrentava isso. E era um ministério, Educação e Saúde juntos, que poderia ter feito esse debate do ponto de vista do papel regulador do Estado, olhando a formação e alocação desses profissionais. Na década de 70, na 5ª Conferência Nacional de Saúde, década de 70, 1977, em pleno regime militar, também tinha essa mesma discussão na Conferência Nacional de Saúde. A discussão era, sobretudo, olhando a carência de médicos no Estado do Maranhão, no Estado do Pará, no Estado do Piauí. Então, os mesmos problemas de hoje, na década de 70, também o regime militar enfrentou e debatia nas conferências de saúde, que não tinha participação da sociedade. Só para citar aqui, o Maria do Socorro, o senador João Capeberino acabou de chegar e ele é do Estado do Amapá, portanto, também mais um senador aqui da região norte do nosso país. Quer dizer, eu estava exatamente... Não é à toa que os senadores da região norte e nordeste estão fazendo presença aqui massiva nessa sessão, porque sabem realmente que esse problema não é de hoje e precisa ter uma solução. E na década de 70, a pergunta era um médico para cada 40 mil habitantes. E sabe qual era a saída que os militares ofereceram à época? Eles diziam que era uma utopia garantir médicos, enfermeiros, dentistas no interior do país, que a solução era que esses profissionais treinassem padres religiosos, escrivãos, treinassem, inclusive, professoras e lideranças comunitárias para fazer o papel de assistência. Então, nós temos uma omissão histórica do dever do Estado em promover a garantia desse direito humano. Essa é uma questão de fundo. E aí eu queria colocar isso porque a posição do Conselho Nacional de Saúde não é de um apoio incondicional ao governo, como normalmente tem sido colocado. Nós temos uma posição de autonomia e de responsabilidade com o interesse público. Isso aqui tem que ser afirmado. E esta Casa, esta Comissão, tem que ter exatamente essa dimensão republicana de não polarizar o debate como se fosse um enfrentamento entre governo e categorias de médicos e, sim, o interesse da sociedade, o interesse público. Com isso, várias conferências nossas também já debatiam a contratação de médicos estrangeiros. Já debatia. A 12ª, quando o presidente Lula assumiu o país, a presidência da República, a gente fez uma conferência com muitas expectativas de que esse problema fosse ser resolvido. A gente sabe que a primeira ação mais estratégica que aconteceu foi a partir do final da década de 1990, com a Estratégia de Saúde e da Família. Foi uma ação mais efetiva de tentar garantir uma cobertura, uma descentralização, uma cobertura no interior do país com a Estratégia de Saúde da Família. Ela tinha uma perspectiva mais liberal, mais focalizada e que ela ganhou um outro escopo de concepção quando a gente priorizou no Sistema Único de Saúde a atenção básica. Então, nós não estamos aqui discutindo simplesmente mais ou menos médico, mais ou menos estrutura, mais ou menos tecnologia. Nós temos que discutir aqui a atenção básica, inclusive como uma estratégia para reduzir custo, inclusive como uma estratégia para reduzir fila, inclusive como uma estratégia de morrer menos gente no país, por exemplo, de parto, de morrer indígenas dentro de um barco, porque leva, numa situação de gravidez de risco, cinco, seis horas e até cinco dias para garantir um atendimento. Então, essa perspectiva tem que ser considerada porque, quando a gente está trazendo aqui a atenção básica, é óbvio que, eu acho que mais do que inverter a lógica, porque o problema é que o SUS tem 25 anos e foi construído numa concepção ampla do direito à saúde, numa concepção ampla do direito universal e da assistência integral, mas que ficou, na verdade, sendo estruturado com a mesma lógica anterior do INAMPS e outras práticas contraditórias. Então, a gente tem que fazer essa correção histórica de contradições. A gente continua tendo as mesmas dicotomias entre o campo e a cidade, entre o rural e o urbano, a mesma dicotomia entre assistência e promoção da saúde, a mesma dicotomia entre a valorização dos profissionais, pensando a integralidade da atenção e a polaridade do serviço médico. Não pode ser essa polarização. Nós, do Conselho Nacional de Saúde, entendemos que a Lei 8080 coloca um modelo de atenção integral à saúde onde todos os profissionais têm que ser valorizados. Agora, a crise aguda é médico e está correto que o governo enfrente, que a sociedade enfrente esse debate, porque nós somos os mais prejudicados. Eu fui, durante, eu tirei dez dias de férias, terminei nem tendo esse descanso, só tive quatro, eu passei quatro dias numa aldeia indígena. Quem resolve, no dia a dia, demanda daquela comunidade chavante, é a enfermagem, é o técnico de enfermagem, é o agente de comunitário de saúde. O médico é para estar lá 20 dias, passa dois. A enfermeira é para passar 20 dias com algumas horas de trabalho e passa 24 horas acordada. Agora, é o modelo que cria dependência, é o modelo que cria dependência, a gente precisa questionar. Finalizando, cinco minutos, eu queria colocar, então, aqui nós temos uma moção do Conselho Nacional de Saúde, em junho, em apoio à contratação emergencial de médicos estrangeiros. Nós temos uma recomendação também aqui, também nesse mesmo sentido, mês de junho. Eu queria colocar a última, no mês de agosto, colocando o seguinte, a gente apoiou uma moção, uma moção de apoio à aprovação da medida provisória 621, que institui o programa Mais Médico e dá outras providências, reconhecendo esse acerto de desigualdade, atribuição legal também do Estado. E, agora, um conjunto de recomendações. O Conselho Nacional de Saúde está com uma luta dentro desta Casa, Senado e também da Câmara, exatamente com um conjunto de outras reivindicações para que o Sistema Médico de Saúde não caia mais ainda descredibilidade. Então, entre elas, exatamente a bandeira dos 10% da Receita Corrente Bruta da União, a implementação, a elaboração e a implementação de um plano de carreira e salário não só para médico. O problema não pode ser pensar carreira só para médico. Tem que pensar para a equipe multiprofissional. Acho que a manutenção dos vetos ao ato médico sinalizou que o Brasil tem que valorizar, sim, a equipe multiprofissional. Se tiver que discutir carreira, olhando os papéis diferenciados e a importância de todos os profissionais, é carreira para todos os profissionais, senão a gente compromete o Sistema Médico de Saúde. E há o outro ponto, a exigência do cumprimento das diretrizes curriculares. A própria LDB também já sinaliza para isso, que há formação dos profissionais de saúde e tem que ser focado na vivência no Sistema Único de Saúde. Não pode, a gente tem que inverter a lógica de formar para o mercado. A lógica que a LDB coloca é de formar convivência no Sistema Único de Saúde. O item 4 que a gente coloca, senador, e eu posso deixar aqui à disposição da comissão, é a estruturação, sim, também necessária. Há formação e ampliação de vagas de universidades, com prioridade para as universidades públicas, entendendo que o Brasil é muito diverso. Eu fui em Barra do Gaço, no Mato Grosso. Também tem universidades privadas que podem cumprir bem um papel, desde que tenha um compromisso com o Sistema Único de Saúde na sua formação. Mas aqui a recomendação do Conselho é entendendo que tem que priorizar a estruturação nas instituições públicas. também nós queremos, e aí é importante para a comissão senadora, que o Revalida, a revalidação de diplomas, tenha critérios explícitos, mas que seja também atualizado com a participação multiprofissional. Nós não podemos só também separar o debate do Revalida olhando só o profissional médico formado no exterior, mas também outros profissionais, porque há carência também desses profissionais no interior do país. Então, o Revalida tem que ser, sim, repensado, atualizado, mas com transparência dos critérios de participação dos profissionais na negociação. Nós também apoiamos uma recomendação no sentido de fortalecer a gestão pública e o setor público. E a gente entende que a EBC não pode ser base estruturante do programa mais médico e que o Brasil teria que, no mínimo, nos próximos dez anos realmente discutir e implementar uma política de recursos humanos, doutor Fernando, porque essa dívida a gente não tem, não pode mais acumular. Então, nos próximos dez anos que o Brasil garanta essa política de recursos humanos, quando o pessoal já está colocando a qualidade dos serviços e tudo mais, nós propomos que o cartão SUS, além de garantir a identificação e o registro das ações realizadas ao usuário e à população, ele sirva como cartão SUS de um instrumento de monitoramento da qualidade do serviço prestado e os conselhos de saúde também acompanhar a implementação do mais médico deste programa. Então, é a recomendação que a gente faz e eu deixo à disposição desta comissão. Muito obrigada.